E aí, censuradas! Hoje eu vim contar pra vocês alguns filmes lésbicos que estão lá no Netflix pra vocês assistirem. Mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, darem o like nesse vídeo porque eu sei que vocês amam esse tema e também ativar o sininho porque nós temos vídeos 4 vezes por semana, terça, quinta, sábado e domingo, sempre às 3 da tarde. E agora a gente tem uma caixa postal, ela tá aqui na descrição com todas as informações pra vocês enviarem cartinhas, lembrancinhas, o que for. E se vocês forem enviar alguma coisa, coloca também o arroba de vocês no Instagram pra eu poder agradecer por lá e falar com vocês porque fica mais fácil, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Bom, o primeiro filme que eu vou indicar, ele é de 2017, então tá bem recente, provavelmente vocês não assistiram ainda, ele se chama Gostos e Cores. Ele fala sobre a vida de Simone, que é uma garota que tem uma namorada, já mora com ela há um tempo, ela já tem uma relação super estável, só que ela não é assumida e ela tem uma família judia super conservadora que fica enchendo o saco dela pra ela não ficar pra titia. E ela não aguenta mais essa encheção de saco na cabeça, então um dia ela acaba resolvendo sair do armário, finalmente. Mas sabe quando você fala uma coisa e a partir desse momento você se sente diferente e as coisas mudam? Foi exatamente o que aconteceu com ela. Algo inesperado deu uma reviravolta na vida dela após essa revelação e ela começou a se apaixonar por um chefe de cozinha. E lógico que isso deixou todo mundo muito confuso, inclusive ela mesma. O próximo filme é bem diferente desse, ele é um pouco mais antigo, é de 2006 e se chama 4 Minutos. De cara eu já vou falar pra vocês que só pela experiência cinematográfica já vale muito a pena assistir. Ele é um filme muito bem feito, inclusive recebeu vários prêmios. Ele mostra a trajetória de Jenny que foi presa por assassinato em uma penitenciária feminina e ela não demonstra nenhum remorso. Ela é super agressiva, tem um gênio muito forte e dá muito trabalho lá dentro. Só que por outro lado, ela tem um talento musical muito foda, incontestável. E aí a professora de piano do lugar vê a Jenny, fica apaixonada por esse talento e decide transformar ela em um prodígio musical. Isso porque ela olha pra Jenny e vê o passado dela, então ela se sente muito ligada a essa menina. E esse passado da professora é uma chave muito importante no filme. Há muitos anos atrás, essa professora era enfermeira a serviço dos nazistas e se relacionou com uma prisioneira deste mesmo lugar, onde hoje ela laciona. Já sentiu que a história é longa, né? Então corre lá pra ver, tá tudo disponível lá no Netflix. E por hoje as minhas dicas vão ficar por aqui. Mas não se esqueçam que tenho muitos outros vídeos falando sobre filmes na Netflix, inclusive lançamentos. Então é só clicar aqui no card ou na indicação que vai aparecer no fim desse vídeo. Também não esqueçam de me seguir nos Instagrams que estão na tela. Foi isso, um beijo e até depois de amanhã.